Acho que a primeira vez que a gente gravou o Temascau, alguma dessas, eu vou sentar no carro e quase cai. E a música inteira o Thiago tá assim, segurando o riso. É muito bom de ver. Uma piadinha interna do nosso. E a música inteira. E a música inteira. E a música inteira. E a música inteira. 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 A música inteira.